Agora sim, nós vamos começar o nosso passeio, nosso circuito aqui, pela 19ª edição da Santos Arquitecórdia. Estou aqui ao lado de duas casas, a nossa Carla Felipe e a Carla Bernoulli, da Be House Investimentos, que é uma das parceiras desse ambiente belíssimo. A Carla, já há algum tempo que a gente vem conversando e percebendo esse movimento no trabalho dela, de um movimento muito mais, já era preocupado, mas agora muito mais preocupado com a sensação, com o bem-estar, com o toque. E aí ele está todo impresso aqui, daqui a pouquinho ela vai dar detalhes disso. Por falar em detalhes, falou que não faltou nos revestimentos que você colocou aqui, utilizando a linha Passeio, a linha Mozarte, a Carla teve aí um cuidado todo especial, inclusive com uma, podendo revestir uma escultura, coisa diferente, né Carla? Foi um convite da Carla para nós participarmos junto com o Jadir e nós disponibilizamos o revestimento, que deixou lindíssima a escultura e é muito bom trabalhar com a Carla, né? Ela é uma arquiteta realmente que tem bom gosto, quando ela vai na loja ela especifica produtos lindíssimos e ela consegue trabalhar bem a diversidade de produtos que nós temos. Não tem projeto igual nem parecido, né? Está todo mundo elogiando e você está evidentemente muito orgulhosa, né? Muito orgulhosa, está feliz demais com o resultado, o cuidado que a gente teve com cada coisinha desse espaço. Valeu a pena fazer essa matemática toda de descobrir como é que a gente ia mesclar essa luz do dia que entrava, como é que a gente ia fazer isso funcionar com um equipamento que tem um alto íris, que se ajusta a cada momento do dia. Então a gente descobriu onde nascia o sol, onde ele ia incidir e colocou todos esses revestimentos de relevo. Os revestimentos da Carla, da Behouse, você vai ver que eles têm vários relevos, mármore travertino da Mozart no chão, sem rejunte. A escultura também, que é o meu preferido, né? Não posso ver aquele revestimento da Mozart. Como é que essa história da escultura aqui, para mim, foi uma grande novidade, eu imaginar que pode haver um revestimento, né? A partir das esculturas, vocês estão vendo a escultura do Jardim Batalha, que também foi feita especificamente para o ambiente, né? Ela veio para cá, ou foi para a Behouse, não sei, lisa, né? E aí a aplicação desse revestimento, deixa eu passar para cá, deve ser trabalhoso isso. Não, aí é com o Jardim. A gente disponibilizou para ele, os revestimentos ele levou para o ateliê dele. No ateliê dele que instalaram? Isso, lá que eles aplicaram, né? E fizeram todo o trabalho. E essa é uma das novidades, né? É uma das novidades, depois essa escultura vai estar exposta lá na loja, na Behouse, durante algum tempo. Ah, que legal. Essa manutenção de algumas coisas do ambiente já começa a demonstrar o sucesso que ele está causando, né? É um plano danado. A gente faz isso lá antes, conversa. Então são 35 mil pastilhas, o Jardim me contou, colocadas uma a uma, 150 quilos de escultura, é uma coisa que foi pensada aqui, vem aqui, conversa com ela, volta, é fosca, é brilho. A Mozarte tem uma coisa deliciosa, uma gama de produtos, todos muito encantadores. Você vê que tem aí essa coisa do relevo que eu posso abusar da luz, que você sabe que é uma coisa que eu bem adoro, né? Então a Mozarte tem muito isso, a gente usa e abusa em alguns projetos que a gente fez, a gente já colocou. Aí, nesse caso, vem também de encontro aquela proposta da colaboração com o ambiente, né? Quer dizer, os teus materiais, além de serem muito bonitos, né? Terem aí essa parte estética muito bem atendida, eles têm uma função dentro do Home Tita que o Carlos Augusto da ACS é um cidadão extremamente exigente, né? Com relação a isso, ele não quer absolutamente uma interferência, nada que reverbere, vocês conseguem atender então a todo e qualquer ambiente, né, Carla? Com certeza. Os revestimentos que a Beer House tem vão desde mosaicos em relevo de pedra até madeira também. Então a gente consegue trabalhar com uma variedade grande e o cliente, ele fica bastante satisfeito. Então a gente consegue trabalhar com uma variedade muito bem atendida, né? Eu botei um papo aqui com o Daniel Sampaio Provezano e com a Elane Provezano. Eles são da DNA, né, do grupo DNA. Vocês tiveram, recentemente, há pouco tempo, acompanhando em nosso programa a inauguração de uma loja gigantesca, seguramente a maior loja de imóveis. Quantos metros quadrados ali, Daniel? Aproximadamente 6 mil metros. 6 mil metros quadrados. Estão com uma gama de marcas extremamente selecionadas, né? Erval, Euroline, IF planejados e tantos outros fornecedores. E participam aqui do espaço multimídia, que é do Gabriel e da Gil, não é? Uma série de novidades, né? Que bom que a loja inaugurada em junho já vem tendo aí um resultado, uma proximidade muito grande com a população e com os profissionais, né, Daniel? Com certeza, Pedro. É um prazer novamente estar contigo em nosso espaço. Nós estamos muito felizes já com a inauguração da loja, com os resultados que nós estamos alcançando. E pra nós, o grupo DNA, a DNA Móveis, acredita que as empresas podem realmente fazer uma diferença na vida das nossas crianças. Melhorando, construindo um mundo mais sustentável. É verdade. E como essa amostra tem também um apelo social, a DNA entrou, o grupo DNA apoia esta causa para a melhoria do futuro das nossas crianças. E, aliás, deixa eu só falar uma coisa pra vocês, né? A gente tá falando da DNA Móveis, recém-inaugurada, não é? O grupo tem mais de 20 anos, a DNA Vidos, a DNA Alumínio, já tem muita tradição, já fornecendo para inúmeros ambientes de outras edições de Santos, é que decora, né, Daniel? Exatamente. Nós participamos nas outras edições, colaborando no segmento da construção civil com os outros parceiros e arquitetos. E muito estamos honrados em participar pela primeira vez na parte de decoração. Tivemos a felicidade em agregar aos parceiros o projeto que foi maravilhoso da Gil e do Gabriel. São excelentes profissionais. A DNA também acredita no potencial desses profissionais aqui de Santos, principalmente de Praia Grande. Claro. Nos novos talentos. E é isso, nós queremos levar Praia Grande pra fora de Praia Grande. Mostrar a qualidade dos profissionais, a qualidade dos produtos. É. Sempre pensando na excelência do atendimento dos nossos clientes. E aí é gostoso, porque assim, numa loja só, hoje isso facilita demais a vida do consumidor final ou mesmo do profissional, né? Numa loja só, você encontra eletrodoméstico, móvel convencional, objeto de decoração, móvel planejado, enfim, uma gama imensa, né? As pessoas têm pouco tempo hoje, isso facilita demais, né? Facilita. Lá nós podemos oferecer para os nossos clientes a solução completa. É, né? Ele consegue resolver a casa toda num só lugar. É, que gostoso. Olha, Daniel está comentando conosco que a DNA criou aqui também ações diferenciadas. diferenciadas. Toda quinta-feira, às 15 horas, vamos ter um veículo à disposição com todo o conforto para ir à loja, conhecer, acompanhada e orientada pelos profissionais, pelo pessoal da DNA também. Um brunch à espera deles. Se eles quiserem retornar para cá, no período da noite vai ter sempre uma apresentação musical aqui, e aí, tanto na quinta quanto na sexta-feira. O tour, somente na quinta. Então as pessoas podem vir aqui se inscrever ou simplesmente se estiverem aqui podem já acompanhar, né? Exatamente. Podem entrar em contato com qualquer um dos nossos consultores que estão aqui no espaço. E teremos o prazer de recebê-los. Aproveitar e convidar todos os nossos amigos, clientes e toda a população do litoral para que venham realmente conhecer o nosso espaço e conhecer a nossa loja em Praia Grande. Aproveitar e convidar todos os nossos amigos, O que é isso? 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 aqui com a Lola Abdoni, com a Laila Ferreira da L Arquitetura, as duas mais uma vez, compondo o ambiente, belíssimo o quarto da moça, elas assinam nessa edição da Santos Arquitecora é um quarto setorizado, com cada departamentalizado, vamos dizer assim a gente procurou no projeto desse quarto, a gente não quis só fazer a área de descanso que é o que o quarto propriamente diz, tem, a gente fez uma setorização, colocou uma área de estudo, de trabalho colocou uma parte ali de leitura, com uma poltrona bem confortável e tem também o camarim da moça pra ela se maquiar, se arrumar e tudo isso tá integrado então de todos os lugares do quarto você consegue ver a parte de entretenimento que é o home, a TV a cama, a ideia é que ela receba realmente pessoas fica parecendo até um sofá um cupom e os elementos que a gente usou no quarto em si, são materiais que trazem aconchego, a gente usou carpete o tapete a gente também usou a madeira de demolição que aquece o espaço quebra um pouco do branco tem alguns tons de rosa pontuais, nada muito exagerado não é o quarto da Penélope mas tem alguns pontos de rosa exatamente pra não cansar também é, então a gente quis usar o rosa mesmo porque é uma cor bem feminina mas a gente teve a preocupação de não deixar ficar infantil então a gente colocou alguns elementos pra sofisticar que é a madeira de demolição esse revestimento que a gente tá usando no fundo com a iluminação mais tranquila a gente tá usando o papel de parede também em contraste com a madeira de demolição a gente tá usando alguns elementos que sofisticam pra não ficar um quarto infantil o que não era a ideia essa moça é mais jovem então assim, não tem como você fazer um espaço só você, jovem então, não tem como você fazer um espaço pra um jovem hoje em dia sem ser multifuncional sem ter um lugar pra receber amigos sem ter tecnologia então aqui é tudo controlado pelo iPhone pelo celular, pelo tablet então você consegue mexer na televisão no ar-condicionado querer as cenas de iluminação diferentes isso, então ele tá... e tá um espaço gostoso pra receber amigos a gente se concentrou um pouco nisso também aliás, numa mostra é a oportunidade que vocês têm de mostrarem a identidade do escritório de arquitetura de vocês sofisticação é uma das principais características hoje em dia é possível dar sofisticação sem necessariamente gastar muito ter um orçamento muito alto, né Lula? sem dúvida a sofisticação, na verdade, ela tá nos detalhes então, às vezes, uma coisa um enfeite, uma cor diferente que você usa você acaba conseguindo esse toque de sofisticação a gente tem aqui um tapete eu tô mostrando tô colocando no ar, né? com requinte de sofisticação, né? ele tem brilho aqui tem brilho até no tapete, né? é a gente... que também é o toque feminino sim no tapete no lustre que também ele é um lustre que parece cristal mas ele é acrílico e são várias flores então, assim, é o toque de feminino então, assim, é o toque de feminilidade a Lula, por exemplo, quando eu tava fazendo faculdade de arquitetura eu já sabia que ia fazer Santoro e Decor, né? é um grande reforço pra apresentar o trabalho de vocês, né? sem dúvida aqui a gente já tá na terceira amostra da Casa Natal e ó, se a gente não desistiu na primeira a gente não desistiu mais a primeira foi a mais trabalhosa sempre aquela que tem ainda não tem muita experiência com amostra é, a gente já começou com um quarto de hotel com banheiro integrado com o quarto a gente já encarou já fazendo um espaço grande mas é muito gostoso de fazer essa amostra porque dá, assim, retorno inclusive a gente já teve retorno até do teu site, né? de cliente que viu a amostra pelo teu site e desse quarto que dá retorno a gente até hoje então é uma coisa que vale a pena Música Música Olha, fizemos aí um circuito conversamos com alguns profissionais agora tá na hora de passear um pouquinho pelos ambientes onde tem peças da Caioa tô aqui com o nosso Alidio Abduni, né? que tá sempre com uma participação muito efetiva toda a Santos Arquitecora desde a época de Caso de Natal que você sempre tá presente em bastante ambientes, né? É verdade a gente sempre apoia os profissionais, né? arquitetos, decoradores a gente sempre traz peças aí que estão na moda, tendência pra poder justamente ajudar fazer a nossa parte ajudar e também mostrar, né? a variedade da loja Caioa que é uma tradição muito grande, né? e que muitas pessoas conhecem somente como tapeçaria mas a Caioa tem um portfólio de produtos muito maior hoje ela atende aí de uma forma muito mais completa profissionais e consumidores naturalmente vamos começar a colocar as imagens já nós temos ali um tapete que você tava comentando conosco no espaço do France tem um tapete ali que ele escolheu a cor, né? e aí isso também é uma prerrogativa pra todo e qualquer cliente profissional escolhe a cor vocês façam até uma cor que não existe, né? é verdade a gente dá um jeito um tapete verde, né? de couro diferente, né? hoje a gente tem praticamente 60 cores utilizou um pouco mais até de tapete de couro tapete de nylon também com desenhos diferenciados e o mais importante, né? a gente vai falar também de outros espaços desculpa até porque eu tô super ansioso pra falar isso, né? nessa amostra a gente conseguiu mostrar bem o mix de produtos da Caioa por exemplo no espaço da Paula Buoro, né? sim além do tapete a gente tem os papéis de parede cortina, né? cortina que é a persiana Basswood, né? que é um novo é um lançamento da criativa nesse ambiente da Paula Buoro ela fez uma ela criou ali uma espécie de um docel que também é algo que vocês podem realizar, né? justamente é tipo um véuzinho, né? uma coisa meio árabe ali é, justamente ficou muito lindo é as cortinas também com pingentes o legal da Caioa é isso a gente tem na loja do Senador Feijó a gente tem todos esses pingentes ponteiras tecidos então esses pequenos detalhes e ela vai contondo, né? isso mesmo deixa eu entrar no ambiente da Adriana Mantovani que tá com branco, né? ali é extremamente branco você falou que tem chegado ainda mais brancos, né? aquele é um tapete com 45 milímetros de altura 4 centímetros e meio de altura branco eu acabei de receber um tapete de 7 centímetros indiano feito à mão ele é um tapete mais cheio até que esse mas ele está extremamente branco ambiente da Carla Felipe tem um tapete que é exclusividade da Caioa e que é o tapete maior altura são 10 centímetros de altura ele é um tapete com 10 centímetros de altura é 7,8 quilos por metro quadrado é o top de linha do mercado é exclusividade Caioa a gente tem outras cores também no espaço da Lola e da Laila ele tá num outro logo ao lado tá num outro formato redondo mesma altura mesma altura só que aquele tapete ele tem um fio Sparking Gloss que ele é um fio metalizado que dá essa impressão de luz saindo do tapete ficou muito bonito e também ainda no espaço da Lola e da Laila a gente colocou um papel de parede com um toque de veludo no teto um coral meio rosa e os outros papéis de parede também o carpete da Boulier é um carpete da linha hoteleira da Boulier top de linha espaço da Andréa Bento também que a gente colocou rodapé piso tapete agora olha se tem um espaço que demonstra versatilidade a variedade de produtos da Caioa aqui na Santos Agri-decor é o espaço da Cris Campos praticamente é Caioa ali dentro olha assim piso vinílico Boulier os papéis de parede a persiana criativa motorizada como vocês podem ver ela é motorizada com essa fita sim então é um diferencial da nossa da nossa marca produto com 5 anos de garantia uma persiana mais leve e o mais importante com pós-venda não só da fábrica da Caioa da Caioa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho